olá vamos explorar o uruguai bem vindo ao canal muda a rotina eu sou a nezinha e quero mostrar para vocês um pouquinho do uruguai em outro vídeo colônia da sacramenta e ponta da oeste que foi os lugares que eu passei então vem comigo que eu quero passar informações sobre essa cidade esse país e que você mora o mundo pela vida na lava térmica mais do braço e ximamão não nós tomamos uma barba de idade de ximamão como no sul como no gaúcho com uma agulha muito menor com uma garrafa menor e abriu as portas da cidade para se espalhar para lá porque a cidade vizinha original se chamou são filipe santiago de montevideo de 1726 estava somente do lado de lá e é o que nós chamamos de cidade velha que está tomado como patrimônio histórico dentro do país né praça que tem coisas importantes que eu eu vou mostrar rapidinho primeiro o cavaleiro que está no centro com o vínculo é o máximo herói a personagem mais importante do uruguai e lutou pela independência chamado José Artigas Artigas lutou contra alguns dos vários dominadores que passaram por aqui basicamente espanhol né nós respondemos a uma cultura a uma língua espanhola mas não com os únicos passaram nos ingleses passaram nos portugueses e passaram quem mais passou por aqui brasileiro nós éramos parte do império do brasil e nossa independência foi do brasil em 1825 e aí e aí e aí e aí e aí A CIDADE NO BRASIL A Câmara do Senado e dos Deputados do Uruguai, lugar onde novamente vamos parar com uma foto Saindo um pouco da cidade velha, viemos aqui no mercado agrícola A CIDADE NO BRASIL Saindo E outra parada aqui no Estádio Centenário, onde foi combinado a Silo-Americana e da Libertadores com o time brasileiro só, né? Até as finais Agora paramos na região de Pocitos, que tem um letreiro aqui, é do Eu Amo Monte Ridel Aqui é tipo uma área nobre Olha a praia aqui de Pocitos Daqui o pessoal vai para o shopping, que vai terminar a excursão lá do CIDADE NO BRASIL Mas a gente resolveu ficar por aqui, porque aqui por dentro tem muitos restaurantes A gente vai passar lá para almoçar Depois volta de novo aqui para nós e vai caminhar Até o farol que está depois de lá Cheguei aqui no farol de Ponta Carretas ou Ponta Brava, como é conhecido, mas pelos locais Agora vamos subir lá em cima para ver como é Ele tem 22 metros de altura Ele é o principal farol de Ponta Vidéu, está na pequena península que avança do Rio da Prata Sendo o ponto mais maridional de Ponta Vidéu Você tem aqui Ponta de Carretas e para lá Pocinos Ele tem do 21 metros Vimos andando do farol para aqui para o Chapo Carretas Aqui é bom que dá para trocar Gâmbio Não sou muito fã de comprar E é só que foi na hora que acabou meus gigas de internet Então aproveitei que foi um chip Fora aqui no Chapo também eu vim no mercado agrícola É um bom lugar para turistar também Aqui eu mostrei para vocês Voltei para o mercado agrícola Porque como estava em discussão Não teve muito tempo E tem as casinhas laigais Tem lugares para comer A gente só tinha meia hora Então voltei Tem até crianças dançando E aí E aí E aí E aí E aí Chegamos no quarto Cansado depois do mercado Mostrar um pouquinho das moedas para vocês Da nota de papel É sempre um desenho de um bicho Agora vamos conhecer um pouquinho do quarto Não reparem da bagunça Banheiro Aqui Aqueles banheiros com banheiro Chuveiro é até bom Demais Um espelhinho aqui Espelho grande Entrou É um quarto triplo Tem aqui um guarda-roupa Naquela parte tem cabide Três camas Uma parte aqui outra coisa Mais coisa Mais coisa Mais bagunça Mais bagunça Não tem frigobar Esse hotel Aqui é um espaço assim E de frente Para o Rio da Prata Olá Estamos aqui no segundo dia Em Montevidéu Aqui foi um dia livre da excursão Então a gente vai deixar para fazer De novo A cidade velha Conhecer pontos A gente não conheceu No dia anterior E no mercado do Porto Também aqui não foi Mas eu acredito que a cidade velha A parte até de Montevidéu Dá para fazer em um dia Você consegue fazer de manhã A cidade velha A não ser que você seja aquela pessoa Que você vai entrar nos museus Estudinho Aí realmente você vai precisar de dois dias Porque também tem a parte fora da cidade velha Que é bem bacana Então Montevidéu mesmo Um dia é suficiente Se você quiser explorar mais Deixa dois dias Então Então como vamos ter Horas livres Temos esse dia livre Estamos aqui no Palácio Estevas Que é o Museu da Casa do Governo Aqui foi o antigo Primeiro Palácio do Governo Primeira Casa do Governo O próximo é aqui vizinho E não pode fumar lá em cima Então Venham para conhecer Estamos agora de volta de 8 de Julho Que é uma movimentada Ainda com esse aqui O supermercado Para quem ficar por essa região Vale a pena para economizar Comprar Com essas coisas E a gente está vindo agora No dia de semana Durante o dia Que a gente não viu o movimento Eu também E as moças aliás Que querem comprar Gastar Eu não sei É o próprio centro de Montevidéu De tudo Roupa Comida É Só converter Ah Lembrei uma curiosidade Que a Guia falou Que os uruguaios não dizem que eles são uruguaios Como a gente fala Ah que eles são uruguaios Que é uruguaios Eles dizem que são orientais Da república oriental do uruguai E ela Segundo ela né Na certidão de nascimento Na certidão Eles têm isso Na certidão deles Não dizem uruguaios O restaurante que eu vi muito Que eu vi nessa alizaria Cafeteria Os caracuá Tem essa lá para cima Tem uma ali Tem uma bem aqui E mais na frente também Eu já tinha visto outra E já vi várias Só aqui nessa rosa Que eu vi uns de 6 Nesse trecho que eu usei E agora está aqui em frente A prefeitura de Montevidéu Lá em cima tem um mirante Mas é só a abelha de sábado e domingo Que está fechado hoje E também tem um museu das artes Que está fechado Eu acho que essa parte De museu A parte do centro da cidade Mais ou menos começa Aqui E vai até o final Chegando na cidade velha Até o mercado do corpo Onde termina É um passeio Que dá para fazer Durante metade do dia Como eu disse Depende se você for entrar em museu Ou não Uma opção também Quem quer para fazer esse editor Esses ônibus turísticos Aqui em Montevidéu Eu vou deixar o site Para quem quiser ver Quem quiser pegar informações E o rapaz disse Como ele disse Que é mais ou menos 3 horas De relógio percurso E achamos um museu Que está aberto Que nem todos Depende do dia da semana E tal E ainda tem a caixa da pandemia Que é o museu Que é o museu pré-colombiano e indígena E o museu pré-colombiano e indígena Comer a carne daqui E vir para cá Porque comer É quase comigo Então vamos lá Conhecer Ver se presta Não É melhor para ver direitura Mas vai esquecer da água Então vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá E encerrei aqui a comida Aqui no Mercado Del Porto A gente pediu o plato do dia Que é o brasileiro Que vem E até sobremesa E até sorvete E eu pedi a pancaica mais Pancaica que tava muito boa Agora a carne é chá E como todos os cantos Que eu comi aqui no Uruguai Parece que economiza do sal Mas aí é só você colocar sal Mas era bom Comi aquela linguiça preta Ela é estranha Realmente Ela eu não gostei Melhor que a linguiça tava boa Mas as caras de subitavam boas Mas nada magnífico não E quase 4h30 4h20 Chegamos de volta ao hotel Então dá pra saudar bastante Dá a cidade velha todinha Depois você volta também E pode ir pro outro lado Com o farol Com o letreiro Percada agrícola É uma das opções Agora vamos descansar E tá chegando ao fim a viagem do Uruguai Obrigada a todos que acompanharam Que assistiram o vídeo até o final Não deixe de ativar as notificações E de se inscrever no canal Falou, até a próxima Tchau 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 Tchau